A entrega das moradias do conjunto habitacional em Encanta Moça, no bairro do Pina, foi o assunto destacado pela vereadora Ana Lúcia no plenário da Câmara do Recife. A parlamentar explicou critérios para a determinação das famílias beneficiadas ao comentar as denúncias de supostas irregularidades. A gente precisa ouvir primeiro da Prefeitura como é que se deu o processo. Não foi a Prefeitura, senhores vereadores, que fez a lista, não. Quem classificou os moradores, quem trouxe os critérios, foram os órgãos. Quando se determinou que seria, primeiramente, para quem fosse os remanescentes da Via Mangue, a gente precisa destacar isso. Primeiro os remanescentes da Via Mangue, depois os moradores de Palafitas e depois os que iam ter que sair para a urbanização do bode. Então, para a gente cumprir os critérios de que os remanescentes da Via Mangue 1 e 2, se eu perguntar às vossas excelências quando é que foi inaugurada a Via Mangue, nós teremos aí quase 10 anos para trás. Vamos pegar esses remanescentes, vamos agora para os Palafitas, outros tantos. Ah, mas eu estou nos Palafitas há 5, 6 anos, que não era para estar, não é moradia para ninguém. Sim, mas pensemos que no tempo em que a gente fez esse levantamento, esses moradores naturalmente ficariam de fora desses habitacionais. Alguém aqui já perguntou para uma família, quando ela faz o cadastramento no CRAS, se quando você puxa a ficha não sai tudo dela ali? Sai tudo. Tudo. E passa para a Caixa Econômica Federal. Eu quero perguntar aqui se alguém aqui já conseguiu ouvir alguém que lesou a Caixa Econômica Federal. Porque se tiver caso para a Polícia Federal, porque a Caixa Econômica Federal recebeu toda a documentação, toda a documentação, analisou e devolveu. Se, diante de todos esses trâmites, existem fraudes, é preciso acionar os órgãos competentes para investigar. Que bom que o Ministério Público vai entrar, porque nós também queremos saber se tem apartamentos que foram distribuídos para pessoas que não deveriam estar na lista. A vereadora Aline Mariano apartiu o discurso, concordando com os argumentos apresentados por Ana Lúcia.